2.104 colégios da Rede Estadual de Ensino do Paraná receberam cerca de 1 milhão de estudantes na volta às aulas nessa quarta-feira 24 de julho, depois das férias, entre os dias 8 e 23 de julho. Os professores já retornaram na segunda e na terça, onde realizaram um planejamento focado principalmente na recomposição da aprendizagem. A gente tem a prova Paraná que é aplicada trimestralmente, foi o resultado agora em final de maio. Os professores utilizaram esse resultado para fazer o seu planejamento, voltado para atuar naquelas lacunas que ainda a pandemia provoca na aprendizagem dos estudantes. E esse segundo semestre a gente tem uma novidade, que é o uso da inteligência artificial, que a gente vai introduzir a partir de agosto, como uma ferramenta de apoio na aprendizagem dos estudantes, ou seja, usar a tecnologia para favorecer o trabalho do professor e na aprendizagem dos estudantes. O secretário explicou como a inteligência artificial vai contribuir com os estudantes. O estudante, em vez dele ir lá na internet e pedir uma resposta pronta no Google, como ele faz naturalmente, ele vai colocar essa pergunta dentro da plataforma e ele vai construir um processo de formação do conhecimento, levando ao processo de formar o seu conhecimento e chegar na resposta correta, mas um processo de explicação, não vai ser uma resposta direta e objetiva. O Colégio Francisco Zardo recebeu seus 1.400 alunos com bastante entusiasmo. Muita felicidade nossa iniciar agora com os alunos, porque a escola estava vazia essas duas semanas, a gente organizou tudo, limpou, é um silêncio, é tranquilizador, mas a gente gosta de barulho, a gente gosta de conversa, a gente gosta de movimento, a escola é movimento, a escola é vida. E os estudantes retornaram às aulas com boa expectativa. Seja muito produtivo, né? Que tenha novas novidades, novas aulas e que eu aprenda bastante coisa. Esse fato da inteligência artificial, pois ele ajuda a gente demais com os estudos. Espera muito do Enem, né? Eu acho que não é a nossa maior preocupação agora para essa reta final de ano, principalmente porque a gente já está com pensamento de faculdade. Tem muita gente vai ano que vem fazer cursinho, etc., mas a maior parte não tem condição. Então a gente sempre espera muito, tanto os professores quanto até mesmo da gente, a gente se cobra bastante para essa questão do Enem, seja por fazer mais redações ou até mesmo por estudar um pouco a mais. O incentivo à ampliação das taxas de vacinação também está entre as novidades do segundo semestre letivo no Paraná. A Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde, firmou uma parceria em relação a uma campanha de vacinação. A gente tem os indicadores muito baixos de vacinação hoje das nossas crianças e adolescentes. Então, juntamente com a Secretaria da Saúde, as escolas passarão a ser locais de vacinação. A partir do dia 5 de agosto, segunda-feira, os pais já começam nessa semana a receber um documento via seus filhos para que ele assine autorizando essa vacinação ou ele pode ir presencialmente, juntamente com o seu filho, para levar a vacinação. E é importante que o pai envie a carteirinha de vacinação. Tem que estar portando a carteirinha de vacinação, porque mesmo que tenha autorização, não vai ser vacinado se não tiver a carteirinha. E aí